Foi? Foi. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido curso, mais uma aula do nosso querido curso de princípios de economia austríaca. Esse vídeo está sendo gravado fora da cronologia, ele ia ser um dos últimos vídeos a ser gravado do curso de economia austríaca, meio que seguindo aquela tradição, inclusive, do curso de introdução do IMB, que teve no começo do instituto, quando ainda tinham os irmãos quiocas, quando foi o Irmãos quiocas, quando ainda era o primeiro curso de introdução à escola austríaca que tinha do instituto, certo? E uma das últimas aulas era as grandes depressões econômicas, as grandes crises econômicas. E aí eu fiz uns slides sobre a crise de 29, reunindo alguns textos sobre o assunto, reunindo alguns dados e sintetizando no formato de slides e da crise de 2008 também, fazendo uma análise conjuntural, uma análise das políticas que levaram a essas crises, sem entrar naqueles velhos dogmas acadêmicos que são embasados em absolutamente nada, além de discurso repetido. Então, se vocês quiserem um livro para ver um pouco mais aprofundado os argumentos austríacos a respeito das intervenções que levaram à crise de 29, tem o livro A Grande Depressão Americana, do Murray Rothbard, certo? E aqui a gente vai analisar alguns pontos mais resumidos, inclusive estudo de alguns economistas ortodoxos que acabou levando esses economistas a mudar um pouco a opinião deles sobre a Grande Depressão Americana, tá? Eu vou tentar não exaltar muito nesse vídeo, porque geralmente, principalmente quando eu falo de questão metodológica, epistemológica, eu acabo divagando muito e dando até uma emocionada nesse assunto. Então, vamos falar aqui um pouco da questão da crise de 29, talvez eu faça alguns comentários aí um pouco mais exaltados, mas vamos tentar manter tudo bem controlado, tá legal? Então, sem mais delongas, o cabelo tá um lixo, vamos continuar. Ah, tá. Introdução. Até hoje, muitos ainda acreditam que a Grande Depressão, crise de 29, surgiu, refletiu o colapso de uma velha ordem econômica que se baseava em mercados desimpedidos. Concorrência desenfreada, especulação, direitos de propriedade, a simples busca pelo lucro. E o grande problema é que muitas vezes que eu vejo alguns textos explicando essa questão da especulação no mercado financeiro, da especulação imobiliária, principalmente na questão da crise de 2028, muito se analisa efeito, mas nunca se busca uma causa. A causa geralmente se torna o bote expiatório do liberalismo econômico. Quando na realidade, na economia, a gente tem causa e consequência. Tem que pensar o seguinte, e quem estiver acompanhando isso na ordem cronológica vai entender melhor do que quem está vendo essa aula separada, já que eu estou gravando ela antes. Provavelmente eu vou até mesmo publicar ela antes. Que é a questão do seguinte, você tem uma descentralização da tomada de decisões no mercado e isso leva com que os erros de outros empreendedores gerem oportunidade de lucros para outros empreendedores que tiverem a perspicácia de perceber essa oportunidade de ganho e coordenar os mercados. Agora, como que você chega de um ponto em que essa descentralização, esse individualismo ontológico, essa natureza necessariamente individual do ser humano pensante e agente, ela pode sistematicamente levar a erros em massa? O que que transmite essa informação a respeito da alocação de recursos na sociedade? Nesse processo de que você tem todo um conhecimento tácito, todo um conhecimento inarticulável e disperso na sociedade, que ele não pode ser reunido por uma unicamente, porque existe um grande grau de complexidade de particularidades que rondam esses eventos. O que que levaria, então, a erros sistemáticos? Uma distorção nesse sistema de transmissão de conhecimento, no caso, os preços, certo? E o que que levaria essa distorção nesse padrão de conhecimento? Primeiro de tudo, você tem que levar em consideração que os preços não são formados unicamente pelos preços no mercado de bens de consumo, também são pelo mercado de bens de fatores de produção, no mercado de empréstimos são os juros, quando você tem uma distorção de juros, você tem uma distorção da poupança ofertada, e quando se fala poupança, sempre aquela tecla que eu sempre bato do aspecto duplo, né? Não é apenas oferta de fundos para empréstimo, que pode ser facilmente resolvida por emissão monetária, mas também o respaldo em recursos que deixam de ser consumidos, com a redução da preferência temporal, né? Resultante de mercado, média das preferências temporais dos indivíduos que fornecem fundos para empréstimo dentro do mercado de ativos. E aí também entra aquela questão do texto que eu escrevi sobre preferência temporal e preferência por liquidez, porque a preferência por liquidez, ela é subalterna da preferência temporal, exatamente porque a liquidez está diretamente relacionada com o consumo presente, né? Então, a preferência temporal, conforme ela é reduzida e a orientação dos agentes ficar mais voltada ao futuro, a preferência por liquidez também tende a diminuir, já que o telos de você ter uma liquidez de meio de troca para poder trocar por bens e serviços é o consumo propriamente dito, consumo presente, né? Então, quanto maior a liquidez, mais a capacidade de consumir no presente, né? Quanto menor a liquidez, mais voltado ao futuro é o processo de liquidação dos contratos, certo? Então, vamos lá. Muitos acreditam que a Grande Depressão refletiu o colapso de uma velha ordem econômica que se baseava em mercados desimpedidos, concorrência desenfreada, especulação, direitos de propriedade e simples busca pelo lucro. De acordo com eles, a Grande Intervenção comprovou a inevitabilidade de uma nova ordem baseada na intervenção estatal ou no planejamento completo, né? Como o próprio Marx já profetizava. Nos controles burocrático e político, nos direitos humanos, no sentido de direitos humanos na pauta progressista de direitos humanos, não em direitos universais, né? E no assistencialismo governamental. Tais pessoas, sob a influência de Keynes, afirmam que os culpados pelas depressões são os empreendedores, pois esses se recusam egoisticamente a gastar dinheiro o suficiente para manter ou mesmo melhorar o poder de compra das pessoas. Isso é empregar pessoas, é incorrer em investimentos arriscados, né? O espírito animal dos empreendedores investindo em ambientes de incerteza. Como a gente sabe, o mercado já é marcado pela incerteza genuína, a sociedade já é marcado pela incerteza genuína. E a grande questão da incerteza, que não é levada em consideração pela maioria dos modelos macro, é que assim, conforme você tem um acúmulo de recursos, você tem uma sustentabilidade dos investimentos de longo prazo, tá certo? Sustentabilidade no sentido que esses investimentos, eles são consistentes desde o começo do investimento em pesquisa até o bem de consumo propriamente dito, tá? Isso daí tá na teoria do capital também. Quem assistiu esse vídeo logo depois que ele saiu, vale a pena esperar para sair as aulas, que vai sair a aula sobre teoria do capital. E quem assistiu esse vídeo já com todo o curso introdutório de economia austríaca desenvolvido, volta lá na aula de teoria do capital, tá? Porque isso daqui vai ser uma análise mais de conjuntura e causa e consequência, eu não vou ficar explicando, voltando muito nessas questões teóricas mais complexas, tá? A gente vai tentar ser bem sucinto aqui. Se recusam gosticamente a gastar dinheiro suficiente para manter ou mesmo melhorar o poder de compra das pessoas. É por isso que eles advogam vastos gastos governamentais e, sobretudo, déficits orçamentários. Outra coisa que dá para levar em consideração aqui na questão do endividamento, que é importante a gente fazer justiça pelo Keynes, por mais que eu tenha discorde diametralmente do Keynes, a proposta de intervenção do Keynes é uma proposta pontual, certo? No caso de uma deflação da economia, no qual ele tende a advogar por uma expansão da demanda agregada através do investimento do governo, tá certo? Do gasto governamental. E aí dentro do modelo Keynesiano clássico, lá do Hicks Hansen, tem uma ideia de que o investimento público, né, o gasto público, na verdade, ele tem que mais que compensar a perda de peso morto causada pelo imposto, tá certo? Então o que seria consumido pelos indivíduos, né, pelos consumidores, passa a ser gasto em investimentos com o governo, para ele, de certa forma, tornar o cenário econômico mais otimista e meio que colocar a ronda para girar. Lembra daquela ideia de fluxo circular da renda que eu coloquei numa das primeiras aulas de microeconomia, porque fazia parte da introdução geral à economia, mas é mais uma noção macro? É isso, esse negócio de colocar a ronda para girar, deixar o FCR, né, o fluxo de bens, serviços e moeda girar, tá certo? Os pós-keynesianos que são mais, é... advogam mais, inclusive uma parcela deles, principalmente no Brasil, advogam mais a questão da política monetária como instrumento de expansão da demanda agregada, né? Que resulta em uma inflação monetária e expansão de crédito. Outra coisa que vale colocar aqui é que essa ideia do Keynes era de uma... dessa política anticíclica era de uma intervenção pontual, tá certo? Mas os keynesianos, principalmente brasileiros, que passaram, de certa forma, a adotar isso como uma regra para crescimento econômico, né, pelo lado do consumo. Os economistas clássicos aprenderam uma lição diferente. Em sua visão, a Grande Depressão consistiu em quatro depressões consecutivas que acabaram formando uma só. As causas de cada fase são distintas, mas as consequências foram as mesmas, estagnação econômica e desemprego. Precedentes, governo Hoover, né? Contrariamente ao que você ouviu na escola ou tem lido recentemente, Hoover adotou um comportamento típico de um livro-texto keynesiano após a queda da Bolsa de Valores. Ele imediatamente cortou alíquotas de imposto, ou seja, cortou taxação, né, de imposto de renda em 1%, válida para o ano fiscal de 1929, foi ainda um corte relativamente baixo, e começou a ampliar os gastos federais. Ou seja, assim, livro-texto keynesiano numas porque o Keynes, ele defende aumento tanto da taxação quanto dos gastos públicos, né? Mas o que a gente vê hoje em termos de macro, a gente tem um negócio meio que quadradinho, né, que é a política fiscal expansionista, é uma política de redução de impostos e aumento de gastos, tá certo? Então nesse caso, é mais uma questão de política fiscal expansionista, tá? Que não necessariamente é do modelo keynesiano clássico. É um pouquinho diferente, pela única divergência sendo a orientação da taxação. Aumentando-os em 42% entre os anos fiscais de 1930 e 1932. Esse mental aumento de gastos ocorreu em simultâneo ao colapso das receitas dos impostos, ou seja, déficit público, decorrentes tanto do declínio da atividade econômica quanto da deflação de preços no início da década de 30. Essa combinação fez com que a administração Hoover gerasse um nível de déficits até então sem precedentes na história americana para períodos de paz. E a gente tem que lembrar, né, principalmente quando a gente estuda a teoria do ciclo econômico, que a deflação na realidade dentro de um processo de ciclo econômico ela já está na parte de reajuste, né? E que o desemprego é causado por rigidez de salários. Porque quando você tem rigidez de salários principalmente por pressão sindical, que foi o caso aqui, a gente vai ver, você tem uma espécie de congelamento de preço mínimo, né? E aí esse preço mínimo gera sobre oferta, no caso sobre oferta de trabalho, mais do que a demanda invertida das firmas é capaz de suportar, e aí você gera desemprego, tá certo? Por quê? Porque o salário real, ele vai aumentar, mesmo que o salário nominal ele se mantenha fixo, certo? E se o salário real vai aumentar, a parte das receitas não vai compensar os custos, que um dos custos é o custo do salário dos empregados, né? No curto prazo o capital é fixo, então o custo do capital ele é o R vezes K, só que o K ele é mantido constante, então você tem uma constante, e no longo prazo ele é variável, né? Mas a questão do trabalho é W vezes L, né? Que é o salário vezes a quantidade de pessoas empregadas, a gente vê isso no curso de microeconomia, tá certo? Então quando você tem um aumento no salário real, porque o poder de compra da unidade monetária aumenta conforme você tem um processo deflacionário, mas você tem uma rigidez de salário, ou seja, e é isso que faz o salário real aumentar, porque em termos nominais ele fica o mesmo, mas em termos reais ele aumenta, você vai ter um custo em relação ao salário que não compensa a receita, principalmente porque o preço dos produtos diminui, se o preço dos produtos diminui, a receita vai diminuir, que um dos fatores da multiplicação preço vezes quantidade, que no caso vai ser o preço, ele vai diminuir, certo? Então dessa forma a receita acaba não cumprindo o custo de um quadro de funcionários tão grande, então a empresa tem que começar a demitir os funcionários para que a receita compense os custos, né? E também acaba reajustando a questão da demanda das pessoas, porque a demanda efetiva depende da restrição orçamentária, né? Se o cara não recebe um salário, ele não tem como consumir, certo? Então a rigidez dos salários causa o desemprego, tá certo? Não é o livre mercado, porque dentro de um livre mercado de fatores de produção, você vai ter um reajuste nominal do salário também, o cara ganha menos, mas em termos reais, ele vai ter um ganho de poder de compra da unidade monetária, tá certo? Então o resultado final sobre o salário real vai depender da queda dos preços da economia em geral e também a redução do salário permite quedas posteriores no preço dos bens e serviços comprados, né? E aí permite que a economia volte a se... Ela se adeque à nova oferta monetária, né? No caso de políticas de... De política fiscal, não é exatamente a oferta monetária, né? Mas ela se adeque à realidade dos recursos disponíveis na economia depois que você tem um aumento artificial na demanda, né? O que não é muito diferente no caso da expansão monetária, tá certo? Mas é mais em relação à quantidade de moeda na economia em relação aos bens e serviços. E essa combinação fez com que a administração Hoover gerasse um nível de déficits até então sem precedentes na história americana para períodos de paz. Seu antecessor, Calvin Coolidge, havia gerado superávides em absolutamente todos os seis anos de sua presidência. Ele foi capaz de manter o orçamento federal praticamente em níveis constantes, não obstante toda a prosperidade e o consequente aumento da arrecadação nos anos 20. Expansionismo de Hoover, né? O Herbert Hoover conseguiu transformar um superávit de 700 milhões de dólares em um déficit de 2,6 bilhões já em 1932. Lembrando que para ser uma depressão não é só uma crise de um ano singular, né? A grande depressão significa que ela levou muito mais de um ano para os Estados Unidos saírem daquela grande depressão. E o receituário keynesiano, na realidade, ele só prolongou a depressão, só tornou a depressão uma depressão propriamente dita, né? Só tornou o problema, né? O remédio adotado só piorou o problema e não resolveu o problema propriamente dito. E aí tem uma... Tem várias explicações entre os economistas do porquê os Estados Unidos conseguiu, como país, sair da crise de 1929, sair da grande depressão americana. E, ao meu ver, dentro da minha análise, a hipótese mais plausível, hipótese não, mas a explicação mais plausível é a explicação da exportação de armas durante a Segunda Guerra, em que os Estados Unidos não tomou parte na guerra até bombardearem Pearl Harbor. E também a questão das multinacionais, né? Das empresas americanas que começam a estabelecer suas operações em outros países e também geram mais ainda tanto para o país em que elas se instalam quanto para o país de origem, certo? Então, essa minha... Em minha análise, realmente foi isso que tirou os Estados Unidos da grande depressão americana e também uma... E também um abandono de políticas intervencionistas, tá certo? Que também foi observado por economistas ortodoxos que, geralmente, repetem o dogma de que a crise de 1929 foi uma crise causada pelo liberalismo econômico, né? Mas a gente vai ver isso em seguida. Exatamente esses anos de forte aumento de gastos e déficits foram os anos que o desemprego mais subiu. E você sabe o que é interessante? É que tudo o que você está vendo aqui e que vai continuar vendo nos próximos slides são dados concretos da realidade, tá certo? Você tem aqui um nível de gastos públicos, você tem aqui... E vai ter nos próximos slides. A questão da rigidez do salário, políticas sindicais, políticas concretas, tá certo? Que, inclusive, tem a referência... Deixa eu ver aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 4, né? A gente está na página 4. E aqui eu tenho aqui as referências dos textos, inclusive livros, né? Tratando sobre a questão da grande depressão americana. E o interessante é que todos esses textos, inclusive o que eu transcrevi pra cá e os nomes aqui referenciados dos Atos, do Nira, etc. Tudo isso são baseados em observações do contexto da época, observações empíricas, dados, propriamente ditos, concretos da realidade. E quando eu geralmente olho ou discuto com pessoas que defendem que a crise de 1929 foi uma crise causada pelo liberalismo econômico, sempre carecem de dados, sempre carecem de informações. É sempre uma questão realmente dogmática, religiosa, né? Não tem muita fundamentação lógica ou científica ou factual, né? Digamos assim, científica é um pouco complicado de falar, né? Mas empírica, né? É propriamente dita. Porque ciências sociais são um pouco diferentes de naturais. Usar o termo científica remete um pouco à questão de ciência natural. Mas não tem muitos dados factuais, tá certo? Enquanto você procura essas informações dentro de textos de economistas austríacos e que advogam essa tese de que a crise não foi causada por um liberalismo econômico, mas propriamente por intervenções do governo na economia, principalmente na questão do mercado de trabalho, o que não faltam são dados. O que não faltam são, né, Gabriela Prioli? Que a Gabriela Prioli adora, né? Adora falar isso, né? O ônus da prova estava nela, só que ela quis jogar em cima do monarque. O que não faltam são dados, né? Então, eu acho complicado você ter essa ideia de dizer que você tem rigor científico, mas parte de uma coisa como se fosse um dogma, como se fosse algo que não precisa ser provado, certo? Que você está falando sobre algo da realidade, empírica sobre um contexto de uma época, e você não traz dados para comprovar isso. Você simplesmente afirma isso de maneira dogmática, sem comprovação alguma. Enquanto no caso contrário, o que não faltam são análises da conjuntura da época e das políticas feitas, né? O déficit de 2,6 bilhões de dólares ocorreu porque Hoover gastou 4,6 bilhões ao mesmo tempo e coletou 2,6 bilhões de impostos. Ou seja, com um porcentagem do orçamento total, esse déficit de 32 foi algo estarrecedor, mais de 56% do orçamento. Seria equivalente aos Estados Unidos terem tido um déficit de 3,3 trilhões em 2007, quando o déficit naquele ano foi de 162 bilhões. Em termos do PIB, o déficit de 32 foi equivalente a 4%, que dificilmente classificaria Hoover como um desalmado cortador de gastos. Muito pelo contrário, né? Ele foi um cara que dificilmente conseguia deixar o saldo, o resultado primário das contas do governo no positivo, né? Ele pegou um país que estava com um superávit primário e transformou isso num déficit de praticamente... Quanto foi que ele pegou de superávit aqui? Deixa eu ver... No governo antecessor... Hum... Ué, acho que tinha um dado aqui sobre o Calvin Coolidge, né? Quanto estava o déficit que o... Que o Coolidge tinha deixado pro... Ah, é, pegou um superávit de 700 milhões de dólares e transformou num déficit de 2,6 bilhões. Ou seja, você pegou um superávit de 700 milhões de dólares e transformou num déficit absurdamente maior, né? Então, realmente, é um grande cortador de gastos. Faz muito sentido. Dentro dos dogmas acadêmicos. Que você não questiona, você só aceita. Né? A conduta que distanciou Hoover de todos os presidentes americanos anteriores foi sua insistência de que as grandes empresas não diminuíssem os salários como resposta ao colapso econômico. Rigidez de salários. O que eu acabei de falar? Causa, desemprego, né? Dentro de um cenário deflacionário. Por quê? Porque os custos não compensam a receita, certo? Já que os preços estão diminuindo, a receita diminuiu, certo? Rigidez salarial e desemprego. Em setembro de 1931, salários nominais eram de 92% do seu valor de dois anos antes. Mas como havia ocorrido uma significativa deflação de preços durante esses dois anos, os salários reais, na verdade, aumentaram 10% durante esse mesmo período. Que era o que eu estava falando, né? Microeconomia é a básica, né? Os neoclássicos não conseguiram explicar. Eu estou explicando com a teoria dos neoclássicos. De mercados, né? Fica meio difícil, né? Esse negacionismo de dados é impressionante, né? É a galera que fala que é a favor da ciência. Mas é terraplanista econômico. Salários nominais eram 92% do seu valor de dois anos antes. E os salários reais aumentaram 10%. Ao passo que o PIB havia caído 27%. Em contraste, durante os anos de 1920 e 21, um período que também houve uma severa deflação, alguns salários da indústria haviam caído 30%. E foi uma crise na qual a economia se recuperou naturalmente. Mas que nenhum inflacionista que... Diz que a... Inflacionista e os ortodoxos também. Que defendem que a crise de 1929 foi uma crise do liberalismo econômico sequer chegam a considerar essa crise que tinha condições similares, mas que o livre mercado havia reajustado o... Havia reajustado os preços normalmente. E o próprio Lecifer, através da função empresarial, através da coordenação gerada por essa função, pela busca de lucro, resolveu essas disparidades no mercado durante a crise de 1921. Certo? Até porque os salários não eram rígidos. E se você consegue fazer o reajuste dos salários, você consegue produzir a um nível mais barato e manter o nível baixo de preços. Certo? E aí você não tem desemprego. A rigidez do salário nominal e o processo de reajuste caracterizado por uma deflação geral fez com que o desemprego aumentasse em conjunto com este processo deflacionário, impactando com um choque de demanda negativo ainda de maior magnitude. É evidente que políticas fiscal e monetária expansivas possuem efeitos de curto prazo que indicam um falso crescimento não suportado pela estrutura de capital da sociedade em questão. Contudo, não podem resolver o problema causado por elas próprias, como veremos a seguir. É a mesma coisa que você quer curar envenenamento com mais veneno. Assim, qual foi o destino dos trabalhadores durante a presumivelmente compassiva era Hoover quanto os esclarecidos líderes empresariais mantiveram inalterados os salários em meio a uma forte queda nos preços e lucros? Bom, a economia básica nos ensina que os preços mais altos fazem com que uma menor quantidade de algo seja comprada. Ou seja, a demanda é inversamente proporcional ao preço. E como o salário real, isso é o valor nominal ajustado pela deflação dos preços, o dos trabalhadores aumentou mais rapidamente do início dos anos 30 do que havia aumentado até mesmo durante os vibrantes anos 20, em 1921, as empresas não podiam bancar a contratação de mais gente. Que delícia! Vai, vai, vai! Acelera, filha da puta! Motoboy do caralho! É impressionante, né? Que os caras tiram o escapamento da moto pra querer dar grau. Tudo bem que tem uns caras que usam a moto antiga, não pode tomar no cu. As empresas não podiam bancar a contratação de mais gente. Não havia recursos para tal. Eu já expliquei porquê. Foi por isso que o desemprego disparou para inimagináveis 28% em março de 1933. Tá certo? Também foi difundido um suposto fato de que os gastos militares americanos salvaram a economia. Bob Higgs mostrou em vários artigos e livros que a economia americana estava atolada na depressão até 1946. Aí me refogaram. Sendo este ano em que o governo federal finalmente relaxou seu controle sobre a economia liberando os recursos e trabalhadores do país. Foi este ano que o governo federal cortou nada menos que 33% do seu orçamento liberando recursos para o setor produtivo da economia. Certo? Então eu estava errado. Segundo esse autor, eu não lembro qual que é esse primeiro artigo. E realmente o grande ponto de reversão foi a liberação dos gastos públicos e do endividamento público. Tá certo? Uma austeridade fiscal que a galera tanto odeia. Tirou a economia americana da crise. Que a galera diz que é uma política assassina. Mas essa política assassina, que tudo que vocês têm contra ela é um argumento emocional, ela faz com que o Estado não venha e consuma os recursos da sociedade quando eles são mais necessários de serem poupados. Porque é o seguinte, cara. Você tem uma estrutura de capital, você tem uma quantidade de recursos e capacidade de produção de uma economia. Em termos bem simplistas, você tem uma fronteira de possibilidade de produção e você quer sair dessa fronteira de possibilidade de produção. Você quer produzir mais, mas você não tem recursos para isso. Certo? Então você passa para colocar a economia no pleno emprego, no chamado pleno emprego, que os keynesianos tanto adoram falar que a gente precisa alcançar o tempo inteiro. Você acaba super utilizando capital do que realmente a realidade dos recursos poupados permitem. E isso se reflete em termos empresariais, em produzir mais do que é lucrativo, produzir mais do que as pessoas realmente necessitam daquele produto. Certo? Em relação à capacidade produtiva. Então você acaba por depreciar o seu capital, você acaba por consumir o capital. E conforme você consome o capital sem ter recursos poupados para repor esse capital e gerar novos bens de capital, você basicamente está destruindo a capacidade produtiva da sociedade. Entendeu? E isso os caras nem sonham o que eles estão fazendo, porque eles sempre têm aquela visão simplista da economia matemática que desconsidera coisas fundamentais, lições fundamentais da economia. Que é a própria amortização do capital, o próprio desgaste dos bens de capital, que não é levado em consideração. Quando você super utiliza o capital para produzir abaixo do nível lucrativo e abaixo do que as pessoas demandam, obviamente, por consequência, você está basicamente consumindo os bens de capital de uma maneira que não suporta. A realidade dos recursos não suporta. A realidade dos recursos acumulados não suporta. Também foi difundido o suposto fato, deixa eu ver aqui. Aí o cara me refutou aqui. Que vergonha, hein, guys? Então vamos lá. Em 1927, o Fed incorreu em mais um surto inflacionário, cujo resultado foi fazer com que o total de dinheiro fora dos bancos, mais os depósitos à vista e a prazo, aumentassem de 44,51 bilhões de dólares no final de junho de 1924 para 55,17 bilhões em 1929. O volume das hipotecas agrícolas e urbanas expandiu de 18,6 bilhões em 1921 para 27,1 bilhões em 1929. Aumentos similares ocorreram no endividamento industrial, financeiro e dos governos municipais e estaduais. Essa expansão do dinheiro e do crédito foi acompanhada de um aumento veloz nos preços das ações e dos imóveis. Os preços dos títulos emitidos por indústrias, de acordo com o índice da Standard & Poor's, aumentou de 59,4% em junho de 1922 para 195,2% em setembro de 1929. As ações das empresas ferroviárias aumentaram de 189,2% para 446%, ao passo que as empresas de utilidade pública subiram de 82% para 375,1%. A recessão que se segue é um período de recuperação e reajuste. Os preços e os custos se reajustam às escolhas e preferências, principalmente temporais, dos consumidores. Tabelamento de preços durante a guerra. É óbvio que as taxas de desemprego caíram acentuadamente depois que os Estados Unidos começaram a recrutar compulsoriamente homens para as forças armadas. É a grande falácia da janela quebrada, né? Achar que isso gera riqueza dentro da sociedade. Isso não deveria ser nada surpreendente, mas não implica que seja produzida riqueza de fato com despesas militares, como já alertaram a Bastia. Até porque você tem um direcionamento dos recursos da sociedade que gera um custo de peso morto em produção de bens e serviços que geram utilidade para os consumidores, né? Ou seja, para a sociedade em si. O governo americano instituiu o controle de preços durante a guerra. Se o Banco Central imprime muito dinheiro para impossibilitar ao governo comprar enormes quantidades de bens, tais como munições de bombardeios, nesse caso, o CPI, né? O Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos vai disparar. Assim, quando os estatísticos econômicos forem calcular os números do PIB nominal, eles terão que ajustá-los para baixo por causa do forte aumento ocorrido no custo de vida, o que fará com que o PIB ajustado pela inflação, o PIB real, não pareça tão impressivo. Mas esse ajuste não pode ocorrer à época, pois o governo proibiu que o CPI aumentasse, né? Através de congelamento de preços, tabelamento de preços. Portanto, os números oficiais que mostram que o PIB real americano aumentava durante a Segunda Guerra são tão falsos quanto os anúncios da União Soviética sobre suas façanhas industriais. Até porque a gente viu que os bens e serviços produzidos naquela época, depois da queda da União Soviética, né? Na época do Gorbachev, foram apenas avanços na área armamentista, por causa da corrida armamentista e corrida espacial com os Estados Unidos. Mas a produção de bens e serviços para a sociedade tinha basicamente parado no tempo, né? Também tem um vídeo muito legal que talvez eu coloque em alguma outra aula de economia austríaca, principalmente sobre a questão do cálculo econômico, falando sobre a perda do referencial da moeda como unidade de conta na Venezuela. Eu vou trazer isso em outra aula, inclusive, tá? Se vocês estão assistindo a ordem cronológica das aulas, obviamente vocês já viram isso, né? Então os números oficiais que mostravam o PIB em raio nessa época eram tão falsos quanto uma nota de 3. A gente tá duplicado, né? Tô que arrumar isso daqui, arrumar slide é foda. Dogmatismo expansionista. Também nos é dito constantemente, dessa vez pelos economistas de Chicago e não pelos keynesianos, que aprendemos durante a depressão que o Banco Central precisa expandir rapidamente a base monetária para evitar um desastre. Porque os keynesianos, por que eles defendiam uma política fiscal, né? Dentro do modelo keynesiano, o modelo keynesiano estava inserido num contexto histórico no qual a política cambial dos países era o câmbio fixo. E no regime de câmbio fixo você tem uma meta de câmbio na qual o Banco Central vai intervir no mercado de câmbio, comprando e vendendo divisas, que são moedas estrangeiras, para manter a oferta monetária do país pareada com uma determinada cotação da moeda usada como benchmark, a moeda utilizada como parâmetro. Por exemplo, o câmbio fixo é um dólar para dois reais, então você vai manter, você vai mudar a oferta monetária para equilibrar o preço do câmbio do dólar, que é o que você usa de benchmark. Então a política monetária do país perde eficácia à medida que ela está atrelada à política monetária de outro país, certo? Por conta disso, na época, as expansões monetárias eram contrabalanceadas pela intervenção no mercado de divisas, então a oferta monetária ela meio que voltava para o mesmo ponto, tá certo? Então ela não tinha a eficácia em gerar um aumento de demanda agregada que ela teria num regime de câmbio flutuante. Por isso que os inflacionistas defendem câmbio flutuante, para que eles possam desvalorizar moedas sem sofrer uma redução de eficácia com a política cambial do país, certo? Já no caso do regime de bandas cambiais, no regime de bandas cambiais você tem um mínimo e máximo no qual você tem uma livre flutuação entre a banda mínima e a banda máxima e depois dessa, quando você supera o limite máximo ou desce para baixo do limite mínimo, inferior ao limite mínimo, você vai ter uma intervenção no mercado cambial por parte do Banco Central para controlar essa oferta monetária para manter a flutuação dentro do regime de máximo e mínimo, certo? O caso do Brasil, por exemplo, recentemente, desde a gestão Dilma, até antes da gestão Dilma, mas ficou mais evidente durante a gestão Dilma, a gente teve um regime de câmbio de flutuação suja, que é abaixo dos patamares subjetivamente definidos aos quais o câmbio estivesse descontroladamente alto ou o Banco Central iria intervir no mercado de divisas para equilibrar os preços do câmbio benchmark, no caso o dólar, certo? Mas não existe uma regra definida. Você tem uma flutuação livre, até o Banco Central decidir intervir no mercado de câmbio para poder controlar a paridade com a moeda benchmark. Mas não é uma... Então é uma flutuação, mas é uma flutuação meio híbrida, por isso que é chamada de flutuação suja. Tá certo? Então, por isso, na época do Keynes, o instrumento preferido para ser utilizado era a política fiscal e não a política monetária. Então, já no caso dos monetaristas, se defendia uma política monetária, mas claro, com devidas ressalvas. Para o Friedman, a política monetária era uma política perigosa. Ele defendia que se estabelecesse uma... Além das políticas anticíclicas, se estabelecesse uma estabilidade da oferta monetária. Tá certo? De acordo com as expectativas adaptativas dos agentes. Então, ele partia da suposição que a demanda por moeda já era meio que estável, mas a oferta de moeda era instável. Então, você teria que estabilizar uma regra que ele chamava de regra X, que seria uma taxa constante que não é rigidamente definida, que depende do contexto de cada país, para o crescimento da oferta monetária. Então, já o Friedman, ele tem essa visão mais de oferta monetária do que o Keynes, mas ele não é um louco inflacionista que nem os pós-kenesianos aqui no Brasil. Os pós-kenesianos do Brasil, especificamente. Mais uma fraude. A base monetária aumentou 31% ao final de 1930 até o início de 1933, o ano dos piores números. Então, não teve uma ausência de uma expansão da base monetária. O que o Friedman falava é que durante a época de 1929, você tinha uma deflação. Só que essa deflação era já a parte do reajuste. E após isso, logo em seguida, no ano de 1930, você já teve um aumento absurdo da base monetária. Então, a gente já está considerando mais uma continuidade à depressão como um fenômeno e não como algo isolado a um ano específico. Porque se fosse isolado a um ano específico, seria uma crise pontual, uma recessão, não uma depressão. Basta um exame mais detido e todo o argumento keynesiano desmorona. A descrição histórica da crise só faz sentido para aqueles que acreditam a priori na função remediadora dos gastos deficitários. Veja um aumento relativamente insignificante nos déficits. No pior ano de recessão, 33, o déficit foi de 4,5% do PIB. Já nos primeiros três anos do New Deal, quando Cristina Homer disse que a economia ilustrou todo o sucesso do modesto keynesianismo, o déficit foi de 5,1% do PIB, em média. Se Homer pudesse criar um modelo elegante que gerasse tal resultado, ela inevitavelmente seria confrontada com o problema exatamente inverso. Os gastos e o déficit do governo americano despencaram irrestritamente ao final da Segunda Guerra Mundial e, não obstante, a economia se ajustou bem rapidamente. Mais especificamente, no ano fiscal de 1945, o déficit foi de 21,5% do PIB. Já dois anos mais tarde, houve um superávit orçamentário de 1,7% do PIB. Liquidação e ajuste. O colapso da Bolsa de Valores sinalizou o início de um processo de reajuste que já era para ter se iniciado há mais tempo. Deveria ter sido um processo de liquidação e ajuste ordeiro seguindo uma recuperação normal. Afinal, a estrutura financeira das empresas era muito forte. Os custos fixos eram baixos, uma vez que as empresas já haviam restituído a maior parte do dinheiro adquirido por meio da venda de títulos e haviam utilizado o dinheiro da venda de ações para reduzir suas dívidas junto aos bancos. Nos meses seguintes, a receita da maioria das empresas estava razoavelmente robusta. O desemprego em 1930 apresentou uma média menor que 4 milhões de pessoas, ou seja, 7,8% da força de trabalho. Na terminologia moderna, a economia americana de 1930 havia entrado em uma suave recessão. Na ausência de novas causas para a depressão, o ano seguinte já deveria ter trazido uma recuperação assim como houve em recessões anteriores na recessão de 1921 e 1922. O termo depressão acredito que não seja o termo correto aqui. Por exemplo, a economia americana recuperou-se totalmente em menos de um ano, o que então precipitou abismal colapso após 1929. como eu disse, se foi uma depressão, não foi uma crise pontual. O que impediu os ajustes de preços e custos e consequentemente levou à segunda fase da grande depressão. Desintegração da economia mundial. Como vimos anteriormente, o governo Hoover, empossado em 1929, se opôs a qualquer reajuste via mercado. Sob a influência da nova economia que preconizava o planejamento central, o presidente incitou empresários a não cortar seus preços, inclusive sobre pressão sindical, tá bom? e a não reduzir salários, que é literalmente a mesma coisa, né? Ah tá, não cortar os seus preços no sentido de não diminuir os preços dos produtos e não reduzir os salários. Particularmente, o Hoover estipulou que eles aumentassem as despesas com capital, aumentassem os salários e intensificassem todos os outros gastos. O que é interessante, porque o que ele está fazendo? Ele está tentando incitar um pleno emprego dos fatores de produção, que eu já falei, que desgasta e consome capital e diminui a capacidade produtiva de um país, porque ele vai consumir os bens de capital necessários para produzir os bens de consumo e por conta disso, sem um acúmulo de recursos para repor o capital, certo? O capital desgastado, você tem uma diminuição da capacidade produtiva da sociedade, tá? Em teoria do capital, de novo, na aula de teoria do capital, vocês podem ver isso. Então, se você está vendo isso antes, paciência, se você está vendo isso depois que a aula foi postada, volta lá e assiste a aula, se aqui já não assistiu. Tudo sobre a crença de que isso estaria mantendo o poder de compra e embarcou em uma política de déficits orçamentários e apelou aos governos locais para que esses se endividassem mais e gastassem seus empréstimos em mais obras públicas, né? E o gasto governamental também para compensar que se você manter o preço alto, você vai ter uma quantidade demandada mais baixa, né? As pessoas vão estar menos dispostas a pagar, mas ao mesmo tempo você vai ter lá o governo entrando e comprando o excedente para poder manter o preço alto, né? Por meio da comissão da agricultura que o Hoover havia organizado no segundo semestre de 1929, o governo federal tentou incansavelmente sustentar os preços do trigo. Ah, eles adoram fazer esse tipo de intervencionismo dentro do mercado de commodities, né? Na produção agrícola principalmente, né? No Brasil também a gente faz isso direto, nunca dá certo, né? Às vezes só no curto prazo, como aconteceu agora com a balança comercial com os subsídios do setor agrícola, né? Mas aqui custo social também, né? Do algodão e de outros produtos agrícolas. A tradição do velho partido republicano que defendia a restrição de importações foi invocada com afinco, né? Que famosa heterodoxia neocom, né? Os conservadores que só querem defender uma oligarquia nacional. Ah, nacionalismo é uma merda, né? A tarifa Smutsch-Hawley aprovada em junho de 1930 elevou as tarifas de importação a níveis sem precedentes, o que praticamente freixou as fronteiras dos Estados Unidos para os produtos estrangeiros. Olha só, hein? Como a gente tem aqui políticas concretas, dados concretos. Agora você vai ver lá o teu professor de história que repete que nem um papagaio que a crise de 29 foi causada pelo mercado. Não tem porra nenhuma. Só confia em mim, né? O professor de geografia também. Eu amo o professor de geografia do ensino médio. Ele me ensinou muita coisa e me fez com que eu me apaixonasse por economia. Mas ninguém acerta todas, né? Então, ele também cometeu essa gafa aqui de acreditar que a crise de 29 foi causada pelo mercado. Iniciou-se uma irrefriável marcha ao redor do mundo para se elevar tarifas e erigir outras barreiras comerciais incluindo-se aí as cotas, né? Aqui em inglês fica com ouras, né? Com QU não fica muito bom em português. O protecionismo irrompeu-se descontroladamente por todo o mundo. Os mercados foram interrompidos, as linhas de comércio restringidas, o desemprego nas indústrias exportadoras de todo o mundo cresceu celeramente, os preços dos produtos agrícolas nos Estados Unidos haviam caído acentuadamente no ano de 1930, porém a mais rápida taxa de declínio veio após a aprovação da tarifa Benjamin Anderson, isso daqui o Benjamin Anderson falando. É engraçado que eu tô falando tudo isso, eu tô dando os dados, mas eu também tô dando a teoria por trás pra explicar o que tá acontecendo, né? Porque não adianta nada. Os dados em si não dizem absolutamente nada se você não tem uma teoria logicamente consistente, isso dentro de ciências sociais, que explique os fenômenos. Porque tem algumas coisas, que tem causas que não são observáveis, certo? Tomadas de decisão, incentivos, tudo isso que a gente estuda em economia são coisas que não são observáveis. A gente pode observar com relação, mas a causalidade tem que ser estabelecida pela teoria, entende? Isso tem a ver com a complexidade das ciências sociais que tá aqui no começo do curso de economia austríaca, certo? Que a gente se aproveita de compartilhar a mesma natureza do nosso objeto de estudo na nossa posição de pesquisadores e consegue ter uma compreensão mais completa dos fenômenos. Por mais que, dada a sua complexidade de conhecimento disperso, a gente não tenha uma compreensão integral, mas a gente tem uma compreensão mais completa e mais concisa, certo? E que, para uma teoria até errada, ela vai ter algum erro de raciocínio ou uma inadequação metodológica que a gente consegue apontar, tá certo? Mas tem coisas que não são observáveis, a gente realmente tem que entender isso através de uma teoria e uma metodologia geral para a compreensão da ação humana, né? Os protecionistas jamais aprenderam que a restrição das importações inevitavelmente gera uma obstrução de exportações. É muito simples a lógica, porque você tem divisas, certo? Você tem um mercado de divisas, de divisas, certo? A sua moeda nacional para um outro país que você comercializa, ela é uma divisa, certo? E para ele comprar o produto do seu país, com a moeda do seu país, que para ele é uma divisa, ele vai primeiro precisar receber essa moeda do seu país. E como ele faz isso? Vendendo produtos para você, vendendo produtos para o seu país. E se ele não vende produtos para o seu país, você não importa, ele não vai ter dinheiro para comprar o produto do seu país e você conseguir exportar. Entende como não é um jogo de suma zero comércio internacional, como essa galera macro que defende uma visão até mercantilista da economia de saldo comercial positivo não consegue compreender, certo? Porque as exportações dependem necessariamente das importações, porque através das importações o país estrangeiro pode comprar o seu produto nacional. Tá certo? Agora, a questão do valor agregado, de você vender produtos de maior valor agregado, depende do acúmulo de capital do seu país. Não adianta você dizer que falta investimento e ir atrás de investimento público, quando você não tem recursos não monetários para que esses investimentos sejam sustentáveis. Entende? Esse é o calcanhar de Aquiles da macroeconomia. Da macroeconomia, principalmente a macroeconomia mais heterodoxa, mais inflacionista. Esse é o calcanhar de Aquiles, isso é o que sempre é ignorado. Tá certo? E quando você fala de inflação, eles estão preocupados só com o IPCA, só com o IGPM. Tá certo? Inflação é muito mais que isso. A própria expansão da base monetária já é a inflação. a própria expansão dos meios de pagamento com maior liquidez. O meio de pagamento obviamente tem maior liquidez, mas ela tem um efeito sobre demandas de pessoas, indivíduos. Porque, como eu falei desde a primeira aula, a ontologia da sociedade é individual. São mentes individuais que pensam individualmente e agem individualmente sobre critérios individuais. por isso, a expansão da demanda ela é uma expansão disforme, como o Mises Hayek fala, como se você derramar mel num pires de café. Ele vai se espalhando de maneira disforme para depois ter um efeito sobre a média dos preços. Então, você vai ter um padrão de consumo que depende dos primeiros receptores da moeda nova. Isso também está na minha aula de efeito Cantillon e efeito Ricardo do Drops de microeconomia. E essa demanda individual vai incidir em pontos específicos. Certo? Se for uma firma ela vai demandar mais fatores de produção, investir, tentar aumentar a capacidade produtiva, só que os recursos na economia real disponíveis ainda são os mesmos. Por isso que esses projetos acabam ficando inacabados e no reajuste você vai ter uma redução da receita e um corte de custos dentro da firma que inclusive gera desemprego. Mas voltando, 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 efeito Cantillon porque por conta da ontologia individual da sociedade a moeda não é neutra. Certo? Porque a moeda é só um meio de troca e o padrão de consumo de cada indivíduo é diferente mesmo dentro da mesma classe social entre aspas dentro do mesmo nível de renda. mesmo que os países estrangeiros não retaliem imediatamente essa restrição às exportações as importações desses países são limitadas elas são limitadas as importações desses países são limitadas pela sua capacidade de vender produtos no exterior. Se um país não consegue exportar ele não vai conseguir divisas para fazer suas importações. Logo, um país que restringe suas importações está fadado a não conseguir exportar também porque a contraparte o outro país já que ele não vai estar exportando já que esse país em questão não está importando ele não vai conseguir a divisa necessária para comprar o produto desse país que se recusou a comprar os produtos dele. E também tem aquela questão de teoria dos jogos retaliação etc. quando você tem restrições à importação. Em alguns casos a gente vai ver isso em microeconomia se é que já não vimos que eu quero trazer inclusive de uma análise do Jonathan Gruber a questão de teoria dos jogos aplicada a comércio internacional em muitos casos até mesmo restrições tarifárias não necessariamente são ruins para as empresas exportadoras do outro país às vezes elas acabam gerando um cartel e facilitam algumas estratégias que visam poder de mercado por parte dessas empresas exportadoras não lembro se eu cheguei a abordar isso vou dar uma olhada uma revisada geral se não preparo uma aula em relação a isso mas se vocês estão vendo isso procura alguma coisa relacionada ao comércio internacional dentro do custo de microeconomia que provavelmente é lá que eu falo disso pois os demais países não obterão divisas para comprar os produtos do país em questão como eu falei impacto da restrição ao comércio as exportações americanas caíram de 5,5 bilhões em 1929 para 1,7 bilhão em 1932 tá certo e isso daqui é interessante porque é outra política que não necessariamente é questão da rigidez do salário e o aumento da demanda agregada através dos gastos públicos mas também uma intervenção no comércio internacional que isso também causou uma queda de entrada de riqueza dentro do país porque lembrando moeda não é riqueza e se moeda não é riqueza quando você importa você está trazendo bens e serviços para dentro da sua sociedade você está trazendo desenvolvimento humano a agricultura americana atualmente exportava mais de 20% do seu trigo 55% do algodão 40% do tabaco da sua banha de porco e vários outros produtos quando a conversa internacional foi interrompida a agricultura americana desmoronou porque os outros países não recebiam dinheiro para comprar os produtos americanos na realidade as crescentes e rápidas recepções comerciais incluindo tarifas cotas controles cambiais e outros artifícios estavam gerando uma depressão mundial os preços das commodities agrícolas que antes da crise estavam bem acima do nível de 1926 despencaram para uma ah não estava bem acima do nível 1926 o preço de commodities despencaram para uma mínima de 47 em meados de 32 os novos preços tais como 2,50 dólares por 100 libras de porco de engorda 3,28 para gado de corte e 32 centavos de dólar para um alquiri de trigo levaram centenas de milhares de agricultores à falência hipotecas agrícolas foram executadas até que vários estados aprovaram leis de moratória fazendo com que a falência fosse transferida para inúmeros credores a terceirização socialização das dívidas anulação anulação reduzindo reduzindo o custo e interrompeu a chocante destruição das safras agrícolas o desemprego começou a declinar certo porque você teve um reajuste no mercado de mão de obra como eu disse a causa do desemprego era a rigidez do salário você tirou a rigidez do salário aumentou o emprego por que será porque tem uma causalidade não é só uma correlação certo e a gente já falou qual que é essa causalidade porque o custo diminui o custo diminui você vai querer consumir mais na lei da demanda demanda invertida da firma o desemprego começou a declinar em 1935 ele caiu para 9,5 milhões ou 18,4% da força de trabalho em 1936 caiu para apenas 7,6 milhões ou 14,5% um new deal para mão de obra a terceira fase da grande depressão estava sim se aproximando do fim mas houve pouco tempo para festejos pois o cenário estava sendo preparado para outro colapso em 1937 e com ele uma prolongada depressão que duraria até o ataque japonês de Pearl Harbor mais de 10 milhões de americanos ficaram desempregados em 1938 em mais de 9 milhões e mais de 9 milhões em 1939 o alívio concedido pela Suprema Corte foi meramente temporário os planejadores de Washington eram incapazes de deixar a economia sócia eles precisavam ganhar apoio das organizações sindicais algo vital para a reeleição olha lá os incentivos políticos o Wagner Act de 5 de julho de 1935 engariou a gratidão eterna dos sindicatos retirou as disputas trabalhistas da alçada dos tribunais e levou para uma recém-inaugurada agência federal a National Labor Revelations Board Conselho Nacional de Relações Trabalhistas o GOS se tornou promotor juiz e júri ao mesmo tempo aqueles membros do conselho que eram simpatizantes de sindicatos conseguiriam corromper ainda mais uma lei que já garantia imunidades legais e privilégios para os sindicatos a partir daí os Estados Unidos abandonaram uma grande conquista da civilização ocidental isonomia na igualdade perante a lei engraçado né bem liberal isso daí né políticas sindicais para para garantir direitos trabalhistas bem livre mercado de fatores de produção e a rigidez do salário inclusive foi uma política aos moldes de pedidos de clamores sindicalistas Wagner Elect foi aprovado e a reação à invalidação do NRA e seus códigos trabalhistas ele visava emagar toda e qualquer resistência patronal aos sindicatos tudo que um empregador pudesse fazer em defesa própria tornou-se uma prática trabalhista desleal punível pelo conselho não apenas a lei obrigava os trabalhadores a lidar e a barganhar com os sindicatos escolhidos para ser representantes dos empregados coisa que a gente tem parecido no Brasil né praticamente uma máfia sindical que te obriga a trabalhar com eles e fazer uma puta pressão em cima dos trabalhadores que querem ser trabalhadores livres e que os furagreves também né uma grande até mesmo ameaça de morte né desses trabalhadores por parte dos sindicatos os sindicatos são instituições bem pacíficas e bem conhecedoras de economia tanto irônico quanto segundo como também decisões posteriores do conselho tornaram ilegais resistir às exigências dos líderes sindicais muito livre mercado muito livre mercado livre mercado causou ali a crise de 29 realmente realmente os fatos apontam exatamente para isso se você faz uma análise detalhada da conjuntura da época realmente parabéns grande leitura nem um pouco dogmatismo e repetição da mesma mentira até ela se tornar uma verdade após as eleições de 1936 os sindicatos começaram a fazer amplo uso de seus novos poderes por meio de ameaças coisa que aqui no Brasil é comum boicotes greves confiscos de instalações e violência aberta cometida sob inviolabilidade jurídica eles coagiram milhões de trabalhadores a se tornarem membros consequentemente a produtividade da mão de obra declinou e os salários foram forçados para cima os distúrbios e os conflitos trabalhistas aumentaram freneticamente greves macistas deixaram centenas de fábricas inoperantes queda na produção você sabe o que acontece mercados desabastecidos e preços mais altos nos meses seguintes a atividade econômica começou a declinar e o desemprego novamente subiu para cima do marco de 10 milhões lógico você não tem receita e você tem custos de salários rígidos principalmente pela essa questão aqui os salários foram forçados para cima você tem uma pressão sindical para manter os salários a patamares mais altos você tem uma queda da produtividade que não compensa esse aumento nos salários esse mantimento de salários altos e é que você tem desemprego é óbvio os salários eles tem que se ajustar naturalmente a produtividade marginal do trabalho se isso não acontece das duas uma ou as empresas quebram e os trabalhadores ficam desempregados e aí você tem um desemprego ainda maior ou alguns trabalhadores ficam desempregados e a empresa mantém as suas atividades só que é um nível de produção menor causado pela própria intervenção e é isso que aconteceu quando meu pai teve que demitir uma galera eu acho que eu já contei essa história eu ia estar contando pela segunda vez mas foda-se eu não posso te contar essa história que meu pai economista formado em economia ele assumiu o setor financeiro de uma empresa que já era uma empresa não quero nem entrar em detalhes que essa empresa foi o dono dela era completamente desonesto é uma história muito complicada mas ele teve que demitir uma galera porque a estrutura de custos da empresa a receita que ela oferia para pagar esses custos não compensava a quantidade de trabalhadores que ela tinha empregada e aí começaram a exercer pressão sindical falaram o nome do meu pai caçaram o meu pai porque ele começou a demitir uns caras e ele falou exatamente o que eu acabei de falar só que mostrando mostrando não sei se foi balanço contábil da empresa mas ele mostrou que a estrutura de custos não suportava o quadro de funcionários da empresa e que se ele não demitisse aqueles funcionários a empresa ia quebrar e todo mundo ia ficar sem receber o dinheiro todo mundo ia ficar desempregado então o que você prefere ter um desemprego menor para se adaptar ao que a empresa é capaz de pagar ou que a empresa quebre e todo mundo fique desempregado e aí o sindicalista ficou meio que sem reação ele falou seguinte eu vou demitir mais gente que não tem como e não é porque ele é filho da puta é porque não dá o economista ele é só o portador da notícia ruim a small science sou o portador da notícia ruim me desculpa a realidade não é do jeito que a gente gostaria certo a gente está tentando através da produção melhorar as nossas condições mas as coisas não vão se adequar às nossas vontades simplesmente porque a gente quer entendeu vamos lá sindicato adoro bater sindicalista sindicalista e economista é tão inimigo natural quanto economista e jurista os sindicatos começaram a fazer amplo uso do que toda a gente leu os distúrbios dos conflitos sindicalistas aumentaram freneticamente greve deixou a fábrica numerante o desemprego subiu novamente outros fatores da crise de 37 o Wagner Act não foi a única fonte da crise caso tivesse logrado o êxito surpreendente a surpreendente tentativa do presidente Roosevelt de aparelhar a Suprema Corte tal feito teria subordinado o judiciário ao executivo no congresso os poderes do presidente eram incontestados uma fonte uma forte maioria democrata de esquerda equivalente a PT e PSOL só que nos Estados Unidos só que uma esquerda um pouco mais moderada uma esquerdinha mais PSDB na câmara e no senado perplexa e assustada com a grande depressão cegamente seguia seu líder mas quando o presidente aspirou a assumir o controle do judiciário a nação americana se uniu contra ele e ele perdeu sua primeira batalha política nos corredores do congresso também houve sua tentativa de controlar a bolsa de valores por meio de um número crescente de regulamentações e investigações pela Securities and Exchange Commission a SEC a CVM americana comissão de valores imobiliários o insider trading o crime da informação privilegiada foi proibido a margem requerida para os contratos de futuros foi aumentada e tornada mais inflexível e as vendas a descoberta foram restringidas em grande parte para impedir a repetição do crash de 1929 uma total ausência de regulamentação no setor financeiro não é mesmo? e como já tinha regulamentação no setor financeiro nessa época é lógico em que em 2008 a crise do subprime foi causada por uma desregulamentação do setor financeiro não é mesmo? não é porque tinham securitizadoras que eram bancadas pelo Banco Central em caso de inadimplência não é mesmo? era por conta da falta de regulamentação também era por conta da porra do livre mercado porque é essa porra desse dogma que continua sustentando essas cagadas com política fiscal e monetária essa porra dessa leitura jumenta velho eu não vou ficar puto eu não vou ficar puto tô tranquilo contudo o mercado caiu aproximadamente 50% entre agosto de 37 e março de 38 a economia americana novamente foi submetida a uma posição respeitável muito bom viu senhor dogmatista tá vendo como vocês são uns retardados mental que só fica repetindo o mesmo discurso como se fosse ah peguei você em crise de 29 pois é isso daqui é crise de 29 isso daqui é uma análise concisa da crise de 29 não só ficar repetindo o dogma e depois austríaco que é ideológico é impressionante imposto sobre lucros não distribuídos criado em 1936 foi um golpe pesado sobre os lucros retidos para uso nas empresas não contente destruir a riqueza dos ricos por meio de uma atribuição confiscatória da renda e da propriedade o governo obrigou as empresas a distribuírem sua poupança corporativa como dividendos passíveis de altas alíquodas tributárias livre mercado embora a alíquoda máxima imposta sobre os lucros não distribuídos tenha sido de apenas 27% livre mercado esse novo tributo teve êxito em fazer com que a poupança corporativa que normalmente seria utilizada no emprego e na produção fosse utilizada para pagar dividendos em meio a essa nova estagnação em desemprego o presidente e o congresso adotaram uma perigosa legislação do new deal o decreto de salários de salários e das horas ou decreto das práticas justas de trabalho em 38 a lei aumentou o salário mínimo e reduziu a jornada semanal de trabalho em duas etapas 44 para 44 42 e finalmente 40 horas a lei impôs também um adicional de 50% para todo o trabalho acima de 40 horas semanais regulou outras condições trabalhistas livre mercado de trabalho novamente o governo federal agindo dessa forma reduziu a produtividade de mão de obra e aumentou os custos trabalhistas medidas férteis para mais depressão e desemprego livre mercado livre mercado regulado muito bom muito bom livre mercado causou a crise de 29 isso aí repete mais repete mais papagaio acéfalo o FED esforçou-se para reflacionar a economia a expansão monetária ocorrida entre 34 e 41 atingiu por profissões estonteantes como a gente sabe expansão monetária gera ciclo econômico e aí o que tem esse livrinho aqui 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 grande depressão americana Murray Rothbard grande livro leiam o ouro humanitário da Europa fugindo das nuvens negras das reviravoltas políticas daquele continente buscou refúgio nos Estados Unidos impulsionando reservas bancárias americanas a níveis inauditos as reservas subiram de 2,9 bilhões de dólares em janeiro de 34 para 14,4 bilhões em janeiro de 41 com esse aumento das reservas as taxas de juros declinaram para níveis fantasticamente baixos certo então você tem o que você tem um aumento de reservas criadas por deixa eu ver aqui ouro humanitário da Europa fugindo das nuvens negras da reviravoltas políticas daquele continente buscou refúgio nos EUA então você aumenta as reservas de ouro dentro dos Estados Unidos inclusive tem alguns estudos sobre o aumento de ouro eu não vou me recordar se foram nas invasões bárbaras vikings eu tenho que achar eu vou fazer um estudo disso daí vou trazer em um vídeo específico falando só sobre esse assunto que não vai ser nem relacionado à economia austríaca nem a economia nem a microeconomia vai ser um vídeo de eu e o Pedro claro dentro do meu quadro analítico fazendo uma análise histórica desse evento específico mas que o aumento da quantidade de ouro na economia na realidade tinha só aumentado os preços dos produtos e não efetivamente tornado o país mais rico até quando a gente é criança a gente tem aquela noção de que a mineração de ouro tornou a economia mais rica sendo que a emissão de mais moeda na realidade ela simplesmente se ajusta à realidade dos recursos dentro da sociedade os recursos poupados dentro da sociedade a estrutura de produção então ela não gera aquecimento mas na realidade ela gera distorções na cadeia produtiva com esse aumento das reservas as taxas de juros declinaram para níveis fantasticamente baixos que não foram lastreadas por poupança e portanto por acúmulo de recursos não monetários os títulos comerciais frequentemente rendiam menos de 1% os aceitos bancários estavam entre 0,125% e 0,25% as letras do tesouro também caíram para 0,1% e o bônus do tesouro para 2% os empréstimos resgatáveis a qualquer momento estavam fixados em 1% os empréstimos para os clientes prime estavam em 1,5% o mercado financeiro estava inundado e as taxas de juros dificilmente poderiam diminuir porque você tem uma oferta de fundos muito grande o New Deal principais medidas do acordo foram regulamentar instituições financeiras como se já não estivessem realizar obras de infraestrutura ou seja investimento público direto para aumentar a demanda agregada incentivando geração de emprego que é aquela questão de gerando emprego você vai ter um aumento da demanda agregada também falácia da janela quebrada você vai aumentar emprego sem aumentar a utilidade porque você não tem uma sustentabilidade em questão de recursos poupados para manter esses projetos esses investimentos a longo prazo médio e longo prazo e não estamos mortos a longo prazo e ainda estamos pagando a conta viu Keynes criação da previdência social que estipulou um salário mínimo além de garantias a idosos inválidos criação do crédito agrícola garantia de um padrão mínimo de consumo para desempregados o que isso daqui também tem no modelo quinzeano incentivo à organização sindical que delícia aumento massivo da base monetária New Deal ridicularizado New Deal na prática foi um gigantesco esquema de cartel pelo meio do qual o governo tentou impor uma centralização dos preços cartelização dos preços e uma redução do nível de produção de centenas de indústrias e na agricultura obviamente isso já foi bem documentado no livro de John Flynn The Roosevelt Myth publicado inicialmente em 1948 Henry Hazlitt também já havia escrito sobre isso quinze anos antes as políticas de cartelização do New Deal são um fator chave por trás da fraca recuperação sendo responsáveis por aproximadamente 60% de diferença entre o nível de produção da época e a média histórica descrevem os autores o produto interno bruto real abre citação o produto interno bruto real por adulto que estava 39% abaixo da média histórica do auge da depressão em 1933 permaneceu 27% abaixo dessa mesma média histórica em 1939 descrevem os autores e de maneira similar as horas de trabalho na iniciativa privada estavam 27% abaixo da média em 1933 e permaneceram 21% abaixo da média de 39 abaixo da média em 1939 afirmaram com surpresa os economistas Harold Cole e Lee Wohan que defendiam até então a tese de que a crise era reflexo do liberalismo econômico olha lá os acadêmicos falando meu Deus não foi o liberalismo econômico que causou a crise caralho nosso dogma estava errado meu Deus não vira ateu os livros textos que retratam a crise carecem de dados e repetem o mesmo dogma realmente capitalista é dogma vocês viram quantos dados e quantas políticas que foram aplicadas na época que eu trouxe aqui cara não foi muito difícil eu só tive que pegar alguns artigos que sintetizavam os dados reunidos nos principais livros sobre isso principalmente a questão da grande depressão americana certo e a questão cara que não é nem teoria austríaca dos ciclistos econômicos ela explica em partes a questão principalmente da expansão monetária mas tinham outras políticas que já eram previsivelmente fracassadas dentro do quadro analítico neoclássico que a gente já sabia quais que iam ser os os efeitos delas né e que explicam principalmente a questão do desemprego sabe e aí você tem todo esse mito de que o capitalismo que é o laissez-fé desregulado causou a crise enquanto na realidade foi justamente o oposto né e a gente tem dados pra comprovar isso eles não tem eles só tem a palavra deles e o dogma repetido 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 que negócio repita trocentas vezes a mesma mentira várias vezes e ela vai se tornar uma verdade no senso comum as pessoas não questionam elas não vão atrás de dados viu Gabriela Piroli as pessoas estão cagando pra dados principalmente quando os dados estão contra ela porque no caso da Gabriela Piroli também os dados estavam contra ela no caso estavam a favor do Monarch né é que como ela não teve capacidade dela mesma trazer os dados pra refutar o Monarch ela quis imputar o ônus da prova nele né então muito bom muito bom muito boa dialética heirística as estatísticas do U.S. Census Bureau U.S. Census Bureau é o senso americano mostram que a taxa oficial de desemprego ainda era de 17,2% em 1939 não obstante sete anos da salvação econômica implementados pela administração Roosevelt a taxa de desemprego normal antes da depressão era de aproximadamente 3% bem menor né então 3% pra 17,2% PIB per capita era menor em 39 do que em 29 então você tinha aqui ó 847 dólares contra 857 em 1929 bem como os gastos pessoais em consumo 6,6 bilhões versus 78,9 bilhões tudo de acordo com os dados do Census Bureau o investimento privado líquido no período de 30 a 40 foi negativo de menos 31 bilhões a base monetária aumentou mais de 100% em 1933 e 39 escrevem os autores argumentando que tal choque monetário deveria ter devolvido a economia a sua normalidade é lógico eles são acadêmicos né eles invocam a autoridade de macroeconomistas famosos como Lucas e Reipin caramba Reipin o nome do cara Reipin Leonard Reipin que certa vez proclamou que choques monetários positivos deviam ter produzido uma forte recuperação e o emprego deveria ter retornado ao nível normal até 1936 foram as políticas de crédito fácil do início e meados dos anos 20 que criaram todos os maus investimentos que provocaram a grande depressão a única atitude correta teria sido permitir a liquidação de centenas de negócios sobrecapitalizados ao invés disso o Banco Central ou o FED aumentou a base monetária em 100% em um período de 5 anos causando mais dos mesmos problemas sobrecapitalização que foram justamente as causas do problema então é isso velho é isso é poison was the cure você usa o veneno como se fosse a cura pro veneno e aí não dá certo aí você tem presidente do Banco Central nos países falando nossa não sei por que que a inflação tá alta não sei por que inflação no sentido de aumento no nível geral de preço não sei por que a inflação tá alta porra ah não é expansão monetária não aumenta o nível de preço nossa não sei por que o nível de preço tá alto isso é miti-moeda não sei qual foi a causa New Deal ridicularizado que tenha demorado tanto para que o mainstream da economia neoclássica reconhecesse esse fato é realmente assombroso a ortodoxia por várias gerações seus próprios livros textos vem ensinando que cartéis restringem a produção para poder aumentar os preços também nunca foi nenhum segredo o fato de que a essência do primeiro New Deal se baseava no uso de poderes coercivos do governo para se elevar salários e preços através da cartelização de toda a economia a triplificação de impostos feita por Franklin Delano Roosevelt de FDR sua regulamentação de negócios implacável propaganda anti-iniciativa privada também contribuíram para piorar a grande depressão mas nada supera políticas trabalhistas que provavelmente foram as mais danosas para as perspectivas de emprego dos trabalhadores americanos além do Nira National Industry Recovery Act que estabeleceram salários mínimos similares tanto para os trabalhadores pouco qualificados para os de alta qualificação os empregadores receberam ordens de negociar coletivamente com os sindicatos aos quais foram dados uma miríade de vantagens legislativas nos processos de acordos trabalhistas acabando com a isonomia todos reforçados pela recém-criada NLRB National Labor Relations Board todas essas políticas encareceram a mão de obra consequentemente como a lei econômica da demanda já nos ensinou o inevitável resultado só poderia ser aumento do desemprego já expliquei 40 vezes isso daqui os macroeconomistas Cole e O'Hanian afirmaram aparentemente a contragosto que o abandono das políticas de políticas de Franklin Delano Roosevelt coincidiu coincidiu pois é né meu tem aqui uma correlação que toda toda a teoria microeconômica neoclássica já falava nossa coincidiu com a recuperação né o abandoninho das políticas do Delano Roosevelt caramba que interessante né mas o capitalismo que causou a crise de 29 ah vai tomar já Robert Higgs em Regime Uncertainty Why the Great Depression Lasses So Long and Why Prosperity Resumes After the War Independent Review 1997 mostrou que foi a relativa esterilização das políticas do New Deal junto com uma redução em dólares absolutos do orçamento federal de 98,4 bilhões em 45 para 33 bilhões em 48 que permitiu a recuperação econômica a produção do setor privado aumentou quase um terço apenas no ano de 1946 o que fez com que o investimento de capital privado aumentasse pela primeira vez em 18 anos em resumo foi o capitalismo que realmente encerrou a grande depressão e não a cartelização desmiolada promovida por FDR seus homens salariais sua sindicalização maciça e suas políticas de expansão do assistencialismo até mesmo o Journal of Political Economy da Universidade de Chicago e UCLA estão finalmente abraçando a erudição libertária de Richard Richard Vedder Lowe Galloway Robert Riggs Jim Powell autor de FDR's Foley e os predecessores destes tais como Henry Hazlitt John Flynn Murray Rothbard Hayek William Hutt Benjamin Anderson e outros associados a escola austríaca de economia opa não 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 vamos editar PDF não tranquilo tranquilo as causas enraizadas a economia americana simplesmente não podia se recuperar desses furiosos sucessivos ataques promovidos primeiramente pelos republicanos e depois pelos democratas que odeiam o mercado a iniciativa privada a força motriz da criação de riqueza e renda não teve a menor chance com o recrutamento de mais de 10 milhões de soldados na segunda guerra mundial quando o poder de compra do dólar havia caído a metade em decorrência dos enormes déficits orçamentários inflação monetária as empresas americanas ainda assim conseguiram se ajustar aos opressivos custos dos New Deals e da dupla Hoover Roosevelt a radical inflação na realidade acabou por reduzir os custos reais da mão de obra gerando assim novos empregos no período pós-guerra nada mais seria nada seria mais insensato do que se selecionar apenas alguns homens como os responsáveis por esses perniciosos anos e condená-los por todo o mal causado as raízes supremas da grande depressão estavam nos corações e mentes do povo americano é verdade que eles detestaram os dolorosos sintomas do grande dilema coisa que vale lembrar em relação a isso é que por exemplo na crise da covid o único jeito de você retomar a riqueza e a renda do país é através da vacinação principalmente vacinação descentralizada eu tenho texto sobre isso também eu tenho texto que foi escrito bem no começo da pandemia da quarentena sobre isso que na verdade era inicialmente um texto fazendo uma crítica ao ao Leo Rocco do Mrs. Institute falando que você poderia ter mecanismos de controle de circulação de pessoas privadas e aí eu fiz mais vários pontos em relação a isso pontos interessantes eu posso até deixar na descrição mas a grande questão é o seguinte você trava o mercado por completo por uma questão sanitária e aí você atribui ao mercado a culpa pela incapacidade de recuperar a economia quando o próprio mercado está travado isso daqui aconteceu uma coisa similar você cria todo tipo de entrave a livre iniciativa e ao livre mercado e diz que o mercado por si só não consegue se recuperar quando você impede que o mercado opere basicamente e aí atribui todos os males todos os males do seu próprio fracasso ao sistema de produção ao liberalismo econômico ao sistema de produção que é o capitalismo e ao liberalismo econômico que na realidade não foi justamente o contrário mas a grande maioria apoiou e voltou nas políticas que tornaram o desastre inevitável inflação expansão de crédito tarifas protecionistas leis trabalhistas aumento de endividamento do governo leis trabalhistas que aumentavam salários leis agrícolas que aumentavam preços impostos crescentes sobre os ricos e a redistribuição de riqueza as sementes da grande depressão foram implantadas pelos intelectuais e professores da década de 20 e mais cedo quando as ideologias socioeconômicas hostis a tradicional ordem da propriedade privada da livre iniciativa tão caras os americanos conquistaram suas faculdades e universidades os professores daqueles anos foram tão culpados pela tragédia quanto os líderes políticos da década de 30 o declínio econômico e social é facilitado pela decadência moral certamente a grande depressão seria inimaginável sem o crescimento do rancor e da inveja em relação às grandes riquezas e rendas individuais e do desejo crescente por favores e assim existencialismos estatais seria inimaginável sem o fatídico declino da independência individual e da autoconfiança aqui a gente tem as referências muito obrigado meus amigos eu vou deixar essa assim tem um tem um slide aqui que tá repetido né mas eu vou deixar do jeito que tá mesmo eu vou levar isso daqui pro nosso aqui ó inscrição do comércio tem mais alguma coisa alguma coisa aqui ficou duplicada um slide aqui ficou duplicado mas eu vou colocar esse eu vou colocar esse pdf aí no no media no media fire e vou deixar ele disponível com todas as referências links livro tem só o livro do Rothbard eu coloquei algum outro livro eu não vou me recordar agora tá mas vamos lá e também tem referências dentro desses artigos a outras obras e a própria análise neoclássica tá certo então eu espero que vocês tenham gostado não deixem de pesquisar não aceitem as coisas como dado tem muita coisa na academia muita coisa aí fora no Brasil que os caras não tem fundamento nenhum naquilo que eles estão falando eles simplesmente estão defendendo as coisas como se fossem dogmas tá certo quando na realidade não são questiona pede fundamentação se não tiver o seu argumento não for convincente não tiver nem pé na cabeça você tem que entender o que realmente aconteceu mas sem sem querer assim chegar a uma conclusão que condiza com o que você acredita mas busca realmente a verdade entende faz uma pesquisa uma pesquisa realmente rigorosa sabe aí você pega um cara que vem e fala pegar um cara a maioria das pessoas vem e fala que a crise de mitinol foi causada pelo livre mercado quando você tem vários dados que comprovam justamente e teoria econômica que comprovam justamente o oposto não aceite as coisas como a venda nos olhos nem mesmo que eu estou falando eu estudo economia e eu tenho a minha análise certo eu consigo entender tudo isso e eu sei por tudo que eu já estudei tanto teórico quanto empiricamente que isso foi o que foi o que realmente aconteceu agora eu poderia estar simplesmente enganando você mesmo com todos esses dados você precisa pensar por conta própria isso é um negócio que eu quero passar para os meus filhos pensa por conta própria tire suas próprias conclusões pesquisa lê não seja uma ovelha um gado mais um dentre as várias pessoas que não tem tempo para estudar e realmente gasta o seu tempo com alguma coisa que vai ser construtiva para a sua vida e tenha você sem sucrítico não eu Pedro que sou economista austríaco libertário e que tenho a minha opinião formada pela minha experiência de vida pelas coisas que eu li e estudei tenha você seja você você é um indivíduo único tá certo então tenha senso crítico não aceite as coisas dogmaticamente eu já aceitei já engoli que a porra da crise de 29 foi causada pelo liberalismo econômico porque estava em livro de história estava em livro de geografia sem fundamentação nenhuma tá certo mas eu mudei mudei desde que eu entrei para a faculdade de computação que eu comecei a pesquisar as coisas comecei a ter um buscar um embasamento melhor certo e foi um processo longo que não acabou é um processo ininterrupto que nem a gente fala do processo social de mercado de processo de aprendizado constante é um processo ininterrupto de aprendizado a gente tem que sempre buscar aprender mais tá certo senão você vai ser um comunistinha burrinho que fica repetindo repetindo dogma acadêmico e frase de efeito certo então estuda estuda não tenha vergonha de mudar de opinião mas se você mudar de opinião que seja por argumentos sólidos que senão vou te dar um soco na cara vamos ficando por aqui fui ó ó ó ó ó ó ó